Cinco pessoas ficaram feridas, sendo que duas em estado grave, inclusive, em um acidente entre quatro veículos na manhã de sábado. A batida foi na BR-116 em Tarumirim. A gente tá vindo ali, vendo o movimento todo nas imagens que aparece ali, que vai contar sobre esse acidente de Tarumirim, um acidente terrível, hein? É a Vivian Dias. Boa tarde pra você, Vivian. Oi, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, segundo o boletim de ocorrência, um carro bateu em um outro veículo. O outro veículo atingiu um ônibus, que tinha aproximadamente 40 passageiros. E vinha, logo em seguida, um outro carro que não conseguiu frear e também bateu no coletivo, viu? 11 pessoas ocupavam os três veículos de passeio. Cinco foram conduzidas ao hospital e duas estão em estado grave. O ônibus que foi atingido saiu da Bahia e seguia sentido ao estado de São Paulo. Nenhum dos passageiros do ônibus se feriram. Agora, o motivo para este acidente, a polícia ainda está investigando, viu, Nico? Volto com você aí no estúdio. É, obrigado, Vivian. As estradas sempre aprontando, né, Vivian? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Na condução de veículo. Eu sempre falo aqui. A gente sempre entrevista as polícias, ela fala de manutenção, fala de cuidado com o sono, né? Você vai pegar a estrada, tem que estar em dia com sono, uma boa alimentação, não comer nada pesado, né? E não ficar também com muita pressa, né, gente? Não estou dizendo que é o caso desse acidente, não. Mas a pessoa precisa tomar cuidado, né, para... Às vezes quer adiantar demais a viagem, quer fazer outra passagem no lugar que não deve. Nesse caso aí foi um conjunto de veículos, né, foram quatro, inclusive um ônibus. Olha só. É, cruel, gente. A gente podia estar falando aqui de uma grande tragédia, né? Só te ver que tem um ônibus no meio, eu já esfriei a barriga aqui. É, porque isso quando tomba, sobra ninguém, né? Pelo amor de Deus. É, vida longa aos nossos motoristas, aos estradeiros, né? Todos nós que usamos a via.